Olá, bem-vindo ao Blog TMC, Tendências do Mundo Corporativo. Comigo, Wilson Zioli. Nesse nono programa vamos falar sobre a indústria 4.0. O quanto que ela afeta a todos nós. Ela não afeta somente as empresas, ela afeta o mercado, ela afeta os profissionais, afeta na gestão, afeta nos cargos, afeta como um todo, até nós como pessoas físicas. Ficou interessado? Então acompanhe o Blog TMC! Bem-vindo ao programa do Blog TMC! Lembrando que você encontra o Blog TMC no site www.blogtmctudojunto.com Lá você vai encontrar todos os artigos já escritos e também todos os programas já realizados. Além do site, você pode encontrar o Blog nas redes sociais, LinkedIn, Facebook e Instagram. E os programas também estão na versão em podcast. Com certeza no Spotify e eu acredito que em todos os outros aplicativos e podcast também já estão disponíveis. Se não tiver, avisa a gente, que a gente arruma isso rapidinho. Em todos os canais, a nossa sugestão é sempre procurar por Blog TMC, tudo junto, que você consegue encontrar muito rapidamente, muito fácil e tudo bem lá disponível. Tá bom? Espero que vocês curtam e sigam a gente! Agora que finalizamos nossos lembretes, vamos direto ao tema, indústria 4.0. Não tem como falar de tendências sem falar de tecnologia. Não tem como. A gente vai abordar um pouquinho esse histórico do porquê que a gente afirma isso de forma tão categoricamente. Mas se você quiser dar uma olhada, tem uma série de artigos que a gente já escreveu sobre tecnologia e sobre suas consequências. Tanta consequência no mercado, nas empresas ou nas profissões ou no nosso dia a dia. Realmente uma coisa está muito linkada à outra. Então se você quiser dar uma revisitada, estão todos os artigos lá no site que a gente já comentou anteriormente. A indústria 4.0, que é essa que a gente vem ouvindo falar, ou a quarta grande revolução industrial, é a mesma coisa. Não muda. Ou globalização 4.0. Geralmente há uma série de expressões, mas o significado é o mesmo. Ela vem realmente para poder dar um novo step. Eu diria que dá mais um passo na nossa evolução. É, parece um pouco forte, mas é isso mesmo. Então, programa de hoje. A gente vai abordar um pouquinho desse histórico e do porquê da importância dessa quarta revolução, vamos dizer assim. E nos programas futuros a gente vai falar um pouquinho das tecnologias. Mais ou menos no mesmo molde que a gente fez lá no final de 2018, no artigo sobre novas tecnologias. No programa seguinte a gente fala das tecnologias que já estão sendo implementadas e que ainda há um potencial muito grande para ser explorado. E depois a gente vai fazer um novo programa para falar de mais de novas tecnologias que já estão sendo trabalhadas, mas elas devem ter uma maturidade daqui a uns 5, 10 anos. Antes da gente falar da quarta revolução industrial, acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho para o passado. Por que essa é a quarta revolução industrial? Bom, a humanidade, a evolução da humanidade, ela é sempre, podemos dizer que ela tem alguns steps de evolução. Lógico que isso acontece de forma natural, é uma coisa gradual, não é uma coisa de uma hora para outra, a gente descobre alguma coisa e, pumba, demos um passo de evolução. Não, isso é uma coisa natural. Se a gente pegar desde o início, no início da comunicação, ou seja, da fala, e logo depois da escrita, as técnicas foram evoluindo e gerando alguns marcos de evolução. A gente pode dizer que, para o mundo corporativo, o primeiro grande marco foi a primeira revolução industrial, que talvez seja a mais conhecida. Aquela que se iniciou com a utilização do carvão para a geração de vapor e, a partir disso, utilizando o vapor como meio para a geração de energia elétrica ou geração de energia cinética, para a movimentação de máquinas, como locomotivas ou alguns grandes equipamentos, além da elétrica também. Toda essa revolução, toda a utilização desses equipamentos possibilitou a gente criar essa concepção de mundo corporativo que a gente tem hoje, de empresa. Todos os processos, as unidades fabris e assim por diante. Então, essa foi a primeira grande revolução industrial. O segundo marco veio no período pós-guerra, pós-segunda guerra, no período de guerra fria. Todas aquelas tecnologias, todo aquele conhecimento que acabou sendo desenvolvido durante as duas grandes guerras mundiais, eles acabaram trazendo esse conhecimento, trazendo essas tecnologias para o mundo civil. começou a ter uma utilização mais ampla. Então, por exemplo, o computador. O computador foi criado na Segunda Guerra Mundial. Tem um filme muito bom, se não me engano, o nome é Jogo da Imitação. Excelente. que mostra sobre o criador do computador. A partir desse momento, começou-se a ter uma evolução de computador e assim de uma série de equipamentos, GPS, até da própria internet. Então, tudo isso começou a ser desenvolvido. Então, o conhecimento foi aprimorado depois da Segunda Guerra para todos esses equipamentos. Então, a gente acabou tendo uma evolução deles. O que possibilitou a terceira revolução industrial, que é o marco da terceira revolução industrial, que seria a queda do Muro de Berlim, ou seja, o início da globalização. A globalização, por trás dela, além de uma questão de concepção, talvez de maturidade dos países, ou até mesmo do capitalismo, que seja, o que possibilitou, sem dúvida nenhuma, foram os meios de comunicação. A gente tinha tecnologia para conseguir se comunicar com o planeta inteiro, de uma forma muito mais rápida e muito mais barata. O que tem por trás disso? Internet. A internet acabou possibilitando tudo isso. Com o passar do tempo, os computadores, discagem ainda por linha discada, foi aprimorando, banda larga, fibra ótica, até que a gente chegou nos smartphones, que acabou causando uma revolução, que para muitos foi disruptiva. Toda essa evolução com os smartphones e aplicativos, todas as tecnologias que tem por trás de tudo isso, dos softwares, das programações, acabou gerando essa nova possibilidade de que a gente vai passar, que a gente já iniciou, que é essa quarta revolução industrial. Ela está muito baseada nessas novas tecnologias. Bom, muitos se falam que essas tecnologias são disruptivas e tudo mais, mas se a gente for olhar, desde a primeira revolução industrial, todas elas foram disruptivas na sua época. Então, isso é uma coisa natural, é uma coisa que faz parte da nossa evolução. Não uma evolução apenas do mundo corporativo, mas uma evolução como pessoa, como humanidade, como planeta, como tudo. Então, ela vem numa crescente. A partir do momento que a gente consegue entender melhor uma tecnologia, consegue desenvolver e utilizar seu potencial, ela abre a porta para uma nova tecnologia, que é o que está acontecendo agora. Então, se a gente pegar tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, a incorporação 5G, blockchain, etc. Elas são, na verdade, uma evolução dessas tecnologias que foram sendo aprimoradas nessa terceira revolução industrial. Então, a quarta revolução industrial, a gente pode dizer que elas estão baseadas nessas novas tecnologias. A gente está no início de utilização delas ainda. Há um enorme potencial, há um enorme caminho ainda a ser percorrido. Por isso que eu comentei lá no início sobre novas tecnologias do futuro, porque essas tecnologias provavelmente vão abrir as portas para novas tecnologias. E assim a gente vai, se tudo der certo, evoluindo de forma muito positiva na nossa evolução. Bom, então isso quer dizer que a quinta revolução industrial, ou a indústria 5.0, já está a caminho? Podemos dizer que sim. Porque como é uma evolução de tecnologias, provavelmente as tecnologias que vão ser disruptivas por um quinto momento, elas já nasceram. Agora, quais são essas? Ainda a gente não consegue dizer. Seria muito um chute no escuro. Alguns palpites podem ser dados, mas ainda é muito prematuro. Porque a gente está muito no início do potencial dessas novas tecnologias, como eu já comentei lá, além da questão de utilização, por exemplo, de Big Data, Cloud, etc. Então a gente está muito no início. Tem um potencial muito grande ainda para ser explorado e ainda para a gente poder caminhar. Se a gente também parar para pensar, quantas empresas vocês conhecem que ainda não utilizam todo o potencial das tecnologias que foram disruptivas no terceiro momento, na terceira revolução? Eu acho que vocês conseguem pensar em algumas. Pois é. Então, tem um longo caminho pela frente. Mas vamos entrar agora um pouquinho no detalhe da indústria 4.0, do porquê que ela afeta tanto a todos nós. Por que não somente as empresas? A gente pode dividir a indústria 4.0 em dois grandes momentos. Isso é uma opinião nossa. Mas eu diria que tem dois grandes impactos. Não é nem momentos, impactos. Para poder resumir. É um resumo. Porque tem muita coisa. Tem muita tecnologia nova surgindo, sendo utilizada e assim por diante. O primeiro grande impacto seria na automação. Então, a indústria 4.0 vai ser muito marcante pela automatização de processos, de processos fabríicos, processos administrativos, dentro de casa. A gente vai ter vários equipamentos que automatizam o nosso dia a dia e assim por diante. Então, eu acho que o primeiro grande impacto está em automação. Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa que foi realizada pela McKinsey, dizendo que até 2026, 5% das posições de trabalho vão ser totalmente automatizadas. Ou seja, elas vão deixar de existir. 5%. Porém, 60% das posições atuais de trabalho vão ser parcialmente automatizadas. Olha o tamanho do impacto que a gente tem na automatização de processos, de atividades e assim por diante. É gigantesco. Isso vai mudar muita coisa. O impacto disso é enorme. Para vocês terem uma ideia, no Brasil é esperado que 15,7 milhões de posições de trabalho sejam encerradas. Ou seja, elas não vão ser mais necessárias. 15,7 milhões. É para chorar? Não. Não é para chorar. Já explico o porquê. Assusta bastante esse número, mas o que acaba acontecendo é, se a gente olhar de novo, por isso que é importante, às vezes, a gente dar alguns passos atrás, resgatar um pouquinho o passado, para a gente poder aprender com o que acaba acontecendo. Todas as grandes revoluções industriais tiveram um percentual grande de fechamento de posições. Contudo, a quantidade de posições novas, abertas, é superior. Ou seja, a gente tem uma evolução, a gente tem uma geração de oportunidades. O que acaba acontecendo é que algumas posições, alguns cargos, não são mais necessários. Vou trazer um exemplo do antigo. Ah, o atendente de telex. Não precisa mais. Mas será que o atendente de telex não conseguiu um outro tipo de emprego, um outro tipo de trabalho, um ramo? Provavelmente. Pode ser que seja na área de serviços ou uma outra posição de empresa. O que, na verdade, acaba acontecendo é uma adaptação. Você acaba sendo flexível a ponto de aprender um novo trabalho. Porque há essa necessidade e vai haver essa necessidade. Por isso que, quando falamos de automatização de processos, até processos administrativos, não se assustem. Na verdade, assim, o pensamento tem que ser como é que eu me adapto a essa nova realidade, como é que, o que eu preciso aprender para atuar nessa evolução e ajudar isso a acontecer. Essa é a melhor postura que a gente pode ter quando a gente tem realmente uma nova tecnologia entrante. Então, de repente, você é um pouco reativo, sobre, ah, não, vai tirar meu emprego, vai tirar o emprego de fulano. Não pensa dessa forma. Pensa sempre da forma positiva. O que isso me agrega? O que isso vai me trazer de positivo? E como é que eu posso, de repente, maximizar esse potencial? Isso, sim, é um pensamento, é um pensamento realmente que vale a pena. Então, o primeiro grande impacto seria a automatização dos processos, a automatização dos equipamentos, máquinas, tudo. O que for possível automatizar, provavelmente vai ser automatizado. O segundo grande impacto, lembrando, eu estou resumindo para tentar facilitar a explicação, poder facilitar o pensamento. O segundo grande impacto seria a conectividade, né? A abrangência que é a conectividade que a gente tem hoje. Então, aí eu incorporo o 5G, IoT, blockchain, big data, cloud, ou seja, toda a infraestrutura e todas as tecnologias que atuam para termos uma conexão mais rápida, uma conexão mais próxima. Então, isso interfere numa empresa, quando a gente fala em IoT, interfere no nosso dia a dia para a gente ter facilidades ou até mesmo para a gente poder falar com um ente querido ou falar com um amigo que, de repente, está no Japão ou está em outro país. Tudo que envolve essa questão de conectividade. Até mesmo na questão de armazenamento de dados, por exemplo. Hoje é fácil? Hoje é possível. Eu ter, de repente, um documento no meu celular, no meu computador, ou, de repente, se eu precisar acessar para alguma outra ferramenta, eu vou conseguir. Então, toda essa conectividade está sendo ampliada. Ela veio numa crescente. Lembra? Começou com a internet discada, veio para a banda larga, com fibra ótica e tudo mais, ela veio numa crescente. A gente começou a ter mainframes. Na verdade, armazenamento de dados mais eficiente, mais efetiva, o que acabou barateando, formando clouds. é possível hoje, a gente tem vários sensores. Então, em cima disso, eu consigo ter equipamentos que consigam, de repente, atuar de forma autônoma e assim por diante. Toda essa conectividade... Ah, um outro exemplo. O satélite que o Elon Musk está colocando aqui para, por exemplo, você ter internet no mundo inteiro. Tudo isso está sendo ampliado. Tudo isso está sendo colocado de uma forma que a gente vai conseguir maximizar toda essa conectividade. Então, por isso que eu ponho num pacote só. Mas olha a quantidade de coisas que a gente tem nesse grande impacto. Então, ou seja, as revoluções, elas trazem... Não é um momento fácil, mas é um momento de evolução. É um momento de evolução, eu diria que total. Por isso que ela afeta a todos nós. Independe. Ah, mas eu sou, de repente, um dentista. Eu sou um médico, estou longe disso. Não. você também tem que estar envolvido nisso. Imagina a possibilidade que você tem na quantidade de informação que há hoje disponível para poder realizar certos diagnósticos. Ou, de repente, para alguns novos tratamentos, novos remédios. É um mundo. Há muita coisa ainda para ser explorada e realmente ter a utilização dessas tecnologias todas no seu potencial total. Então, tem muita coisa ainda para a gente poder caminhar. Então, tudo isso, toda essa revolução industrial, essa quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, ela afeta todos. Ela afeta todo mundo. Eu vou dar um exemplo. O meu pai, por exemplo, ele não... Há muitos tempos atrás, ele falava que ele não queria mexer com o computador. Hoje, ele mexe com o smartphone de uma forma muito tranquila. No WhatsApp, ou telefonando, ou, de repente, consultando uma informação na internet e tudo mais. Então, ela acaba acontecendo, ela acaba entrando nas nossas vidas e, às vezes, a gente nem percebe. Nem, por exemplo, você tem uma aléxia e, de repente, você pede, ah, liga o som, acende a luz e tudo mais. Você pode ter uma casa toda conectada. Então, tudo isso, tudo isso é a indústria 4.0 que ela vem atuando. Então, se a gente parar para pensar, falar assim, puxa, mas o que será que muda, então? Bom, vamos lá. Eu dividi aqui algumas coisas para a gente poder ver o quanto que isso pode afetar. Se a gente olhar para os mercados, os mercados, a principal consequência que a gente já percebe é as empresas, elas focando muito mais na prestação do serviço do que no fornecimento propriamente do produto. Um exemplo que fica fácil, carro. Olha quantas montadoras já estão oferecendo serviço de aluguel de carros. Ou seja, eu não compro mais meu carro. eu contrato uma montadora que de repente vai me fornecer um carro a cada um ano, troca por um segundo e assim por diante. Então, isso vem acontecendo em uma série de mercados. Então, há uma tendência muito forte de a gente trocar o nosso consumismo. Nosso consumismo até então era muito baseado na obtenção de bens. Eu tenho o bem, eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, eu tenho um carro ou eu tenho um jatinho, se eu for um milionário. e assim por diante. Eu tenho uma joia, eu tenho uma roupa. O que vem acontecendo hoje, pode ser que isso mude mais pra frente. Ou então, os dois acabam, provavelmente vão conviver juntos. Mas você vê uma troca. Ao invés de obter um produto, eu posso alugar, eu posso contratar um serviço pra poder usufruir desse produto. Então, esse pacto já vem acontecendo e talvez a gente vai ter uma evolução muito grande dele. imagina quando entrar os carros autônomos então. Pra que eu vou ter carro? Talvez vire um hobby. Talvez só existam carros especiais, vamos dizer assim, super esportivos ou super jips, não sei. Mas talvez vire um hobby. Não tem a necessidade de ter mais um carro. Com a transação de um Uber, vai ser mais ou menos automática. De repente, dentro da cidade, eu não vou ter mais carro circulando, só carro autônomo. Bom, tem muita coisa ainda pra caminhar. Mas, é uma tendência muito forte no mercado a gente vê essa troca de, ao invés de vender o produto, vender a prestação de serviço. Talvez a venda de produto fique muito mais característica em produtos muito customizados, artesanatos ou coisas muito específicas. Aí, acho que ainda vai se justificar. Bom, empresas, alteração nas empresas, acho que não precisa dizer nada. Mas, se a gente analisar, vai perceber que as grandes empresas, se quiserem ser competitivas no mercado, elas vão ter que ter um nível de automatização muito alto. Elas vão ter que adotar todas essas tecnologias. Isso não é uma tarefa fácil pra uma grande empresa. Pra uma média pequena, ela é mais fácil do que pras grandes empresas. Se a gente olhar, então, pras pequenas empresas, talvez não tenha necessidade, obviamente, se você não trabalha com um produto voltado pra automatização ou pra, de repente, conectividade ou alguma tecnologia dessas. Mas, as grandes empresas, de repente, uma pequena loja, um pequeno bar, alguma coisa assim, elas vão ter que ter uma presença tecnológica. Como a gente já vê hoje, uma presença numa mídia social, uma presença num delivery e assim por diante. Então, isso acaba acontecendo porque acaba trazendo algum tipo de competitividade. Ou, de repente, você pode imaginar o McDonald's fazer seu hambúrguer de forma totalmente automatizada. então, isso vai acabar afetando de qualquer jeito. Quem não adotar esse tipo de tecnologia, todas essas ou parcialmente, que se forem mais relevantes pro negócio, claro, vai ficar pra trás, vai deixar ser competitivo. Aí, eu só vou excluir aqueles mais artesanais, por exemplo, uma loja de bolos, alguma coisa assim, tomara. Bom, falamos de empresa e falamos de mercados. Mercados, empresas e as pessoas? Muda alguma coisa? Acho que já ficou claro o quanto vai mudar. E muda na vida de todo mundo. Não importa se... A gente tem uma tendência a pensar em novas tecnologias e pensar como se fosse algo de luxo. Mas não, não é. Tecnologia, ela vem pra todos. Se a gente pegar um smartphone hoje, há muito mais telefones no Brasil do que pessoas. A popularização do smartphone foi uma coisa absurda. E isso trouxe uma série de oportunidades pra todos. Então, a tecnologia acaba beneficiando de uma certa forma toda a humanidade. Por isso que a gente falou em humanidade lá atrás e tudo mais. Mas, voltando um pouquinho pra vida corporativa. Olha como isso impacta. a nossa forma de aprender, por exemplo, já está impactando. A gente já está um pouco diferente. A gente tinha uma estrutura de colégio, faculdade, aí, conforme você vai evoluindo, uma especialização, um mestrado. Hoje, tem muita empresa que não olha mais pra isso. Olha pra sua experiência. Ah, você abriu uma loja? Ah, você tentou abrir um negócio? Ah, você... Enfim. Já mudou. A gente tem uma série de cursos disponíveis hoje ou de forma gratuita ou paga, que seja, disponíveis na internet. Então, é possível você conseguir conhecimento, às vezes, até mesmo sem ter que desembolsar, sem ter um recurso financeiro. Então, o aprendizado mudou. A nossa postura mudou. As áreas estão mudando. A gente está vendo algumas áreas que estão morrendo, algumas áreas que estão se atualizando. Ou seja, a gente tem uma estrutura hoje muito mais volátil. Ela muda. Isso exige uma flexibilidade nossa, uma adaptabilidade nossa diferente do que a gente tinha até então. A gente estava muito acostumado. Ah, eu sou especialista nisso, então vou fazer isso. De repente, ah, vou ter que ser mais generalista? Provavelmente. Não em tudo, porque hoje a gente não vai conseguir conhecer tudo ou saber de tudo. É muita coisa. A gente tem muita informação no mercado. Então, isso... Quer ver outra mudança? a vestimenta. Vai ver mercado financeiro hoje, vai ver os escritórios de advocacia, como as coisas já mudaram devido à pandemia por causa do trabalho em home office. Olha como se já mudou. Já mudou. Olha, o próprio home office. A gente tinha muita gente recente que trabalhar de forma remota era possível. E a pandemia acabou com isso. Acelerou todo esse processo. Então, isso muda. Eu posso, de repente, estar trabalhando para uma empresa na Europa e morando no Brasil. Não necessariamente eu preciso mudar para lá. Vice-versa. Eu posso contratar alguém para a minha equipe que mora, de repente, não sei, na Austrália. Então, tudo isso acabou mudando. Tudo isso realmente muda. Uma das coisas que ainda vão continuar como destaque, como diferenciação nossa, vai ser a criatividade. Só que criatividade não somente, de repente, no meio de marketing, publicidade ou de inovação. Não, não, não. Para todas as áreas. Se a gente realmente quer se destacar, quer realmente trazer algo novo, algo interessante, algo que realmente seja rentável, vamos ter que ser criativos. Claro, talvez seja um pouco mais difícil ser criativo. mas tem muita coisa para ser explorada, tem muita criatividade para ser mostrada. Então, isso vai ser um dos grandes diferenciais que a gente pode ter. Então, olha como isso tudo muda a nossa postura como pessoa. Isso, lembrando, independente do seu ramo de atuação, independente da sua posição, high level, low level, o que seja, pequena empresa, grande empresa, vai afetar todo mundo. Pessoas, gestão, vai impactar, opa, e como, já está impactando, já está impactando, já é a atuação do gestor, saber atuar com uma equipe multidisciplinar, multitarefas, ou seja, não somente, olha, tem uma equipe de RH, então só tem pessoas de RH, não, esquece, se você quer realmente ter uma evolução das equipes todas da sua empresa, você vai ter que estar engajado, vai ter que trabalhar com pessoas de outras áreas, ah, eu trabalho numa área operacional, alguém da área financeira, contábil, vai ter que estar relacionado, e assim por diante, então eu quero implementar um novo software, um novo sistema, uma nova tecnologia, na minha área, ah, então só vou chamar pessoas da minha área, negativo, vai ter que ter pessoas de outras áreas, todo mundo que pode ter algum tipo de influência, vai participar, então isso vai ser muito comum, o gestor vai ter que aprender, se já não aprendeu, vai ter que aprender a como lidar com isso, outra possibilidade que pode ser rica, aquela que eu comentei sobre a visão das pessoas, mas agora sobre a visão do gestor, que é você ter uma equipe com várias nacionalidades, por exemplo, isso é muito rico, isso pode trazer uma diversidade absurda, você pode conseguir ter uma série de aprimoramentos com visões diferentes, então isso é importante para você gerar criatividade, isso é importante para você ter inovação e você ter o diferenciação, então olha como muda bastante coisa do gestor, aprender a lidar com a questão do local de trabalho, que a gente já comentou, então aquele gestor que não gostava, trabalha em home office, esquece, vai ter que aprender, isso não tem jeito, a comunicação, você tem que conseguir ter uma comunicação mais fluida, porque as pessoas vão estar coladas em você, aquela micro gestão, você esquece, não tem como você fazer mais, então você tem que conseguir ter uma comunicação que realmente flua para a equipe inteira e engaje a equipe inteira, você tem que ter engajamento da equipe, você tem que motivar a equipe, você tem que conseguir dar soluções, então isso realmente é uma complexidade diferente que a gente tinha até então. Eu diria para vocês que uma coisa que talvez vai ser um pouquinho diferente, tem muita gente que fala na parte de gestão humanizada e tudo mais, mas não dá para deixar de lado a questão de gestão de meritocracia e a gestão por metas. As metas vão continuar, os resultados vão continuar. O que deve mudar um pouco é o tipo de meta e o tipo de resultado. Que nem, por exemplo, a gente falou muito de ESG, então pode ser que tenha alguma coisa voltada para ESG, mas ao mesmo tempo você vai ter metas, talvez, menos de curto prazo. Eu não vou dizer que as metas de curto prazo vão acabar. Não. Elas vão continuar, porque é importante, a empresa precisa ter dinheiro, a empresa precisa ter caixa e assim por diante. Mas, as de médio e longo prazo, eu acho que ganha um pouquinho mais de importância, porque tem uma série de, por exemplo, tecnologias, uma série de inovações que você não consegue implementar no curto prazo. Você precisa ter um prazo maior. E justamente por isso que essas metas, mais de médio e longo prazo, vão começar cada vez mais a serem adotadas. Outra coisa também, que a gente já falou, sobre aquela questão de erro. De novo, estamos falando de inovação. Se você quer ter uma área disruptiva, uma área que evolua, você vai ter que, provavelmente, implementar, você vai ter que testar, você vai ter que errar. Aí você vai aprender, você vai testar de novo e assim por diante. Então, aquela história de, puxa, você errou, mais dois erros, tchau e bens. Hum, caiu por terra. Hoje, obviamente, que o erro não é bacana, mas assim, você tem que estimular a evolução. Você tem que estimular o crescimento, você tem que estimular o quê? O aprendizado. Então, o erro faz parte disso. Então, o gestor tem que se adaptar a essas novas demandas que a empresa necessita, porque não tem fórmula pronta. Não vem mais aquela fórmula pronta e vem muita coisa, vamos dizer assim, tem muita novidade no mercado. Tem muita inovação, tem muita tecnologia, tem muito processo novo. Então, é muito difícil você conseguir abraçar todo esse mundo. A maneira melhor que você tem é justamente você conseguir implementar algum pacote de inovações e ir testando, ir aprimorando, ir melhorando até que você consegue chegar num resultado esperado. Só que isso nem sempre é no curto prazo. Na maioria das vezes não é no curto prazo. Então, essa política toda, quando você olha como um todo, ela acaba se fechando e você acaba o quê? Mudando. É uma forma diferente de trabalhar, tanto para os profissionais quanto para os gestores. Eu acho que, se a gente analisar tudo isso, o que acho que fica muito claro é que a criatividade, as tecnologias, realmente elas ficam, elas são os pontos destacáveis em toda essa evolução. Talvez os causadores, vamos dizer, e a gente acaba trabalhando nessas consequências. Bom, para finalizar, toda essa questão de mudança que a gente deve ter com a indústria 4.0. As profissões. Fiz uma relação aqui das profissões que, de repente, vão ficar mais em alta. Não sei que tem esquecido alguma, mas é o que a gente, nossa pesquisa que a gente faz sempre antes de fazer um programa, fazer um artigo, são as mais, assim, contundentes. Então, eu diria para vocês que todas as profissões relacionadas à criatividade ou às novas tecnologias, isso, sem dúvida nenhuma, vai estar em alta. TI, etc. Não falei muito, mas, com a quantidade de informação que a gente tem disponível, a gente ainda não consegue trabalhar com todas as informações. Tem muitas empresas hoje que são avaliadas pela quantidade de informação que elas estão armazenando, como Facebook, Google, etc. porque sabe-se que no futuro vamos ter ferramentas que a gente consiga analisar todo esse banco de dados de uma forma mais fácil para você usufruir, para você gerar riqueza, para você gerar rentabilidade para a empresa. Então, essa avaliação dessas empresas está muito baseada nisso, nessa quantidade de bancos de dados que está sendo gerada. Bom, já tem algumas ferramentas de análise estatística, de análise desses bancos de dados, mas a gente está muito no início. Tem muito que ser aprimorado ainda, tem muito que ser para evoluir. Então, todas as profissões relacionadas à análise de dados, à utilização desses dados, também está em super alta. Eu diria que hoje um profissional, o ideal é que ele tenha conhecimento de TI, tem que ter, não precisa ser especialista, mas ele precisa pelo menos ter uma noção dessas novas tecnologias todas. Pelo menos uma noção para saber o que está falando, para saber se por acaso foi implementar ou que de repente é potencial, que de repente vale a pena e assim por diante. E também essa questão de estatística, essa questão de análise de dados. é de suma importância a diferenciação. Eu diria que seria o novo inglês, né? Eu quero o inglês, quero diferenciar lá um tempo atrás, hoje eu diria para você que é essa concepção de TI e a questão de análise de dados. Com essa questão de análise de dados, ela puxa algumas áreas técnicas, vão dar um salto muito grande. Aqui eu estou falando de genética, química, física, todas essas ciências, elas vão dar um salto grande, porque a gente está conseguindo colher uma quantidade de dados muito grande. Em breve, provavelmente, a gente vai conseguir analisar todas essas informações. Um exemplo, código genético, a gente codificou todo o nosso código genético. Tá bom, só que a gente não consegue traduzir isso ainda. A gente sabe qual é o cromossomo que estava lá, mas a gente não sabe traduzir. A gente vai começar a conseguir a traduzir. Imagina o potencial que isso tem em diagnóstico, em remédios novos, em tratamentos, em curas e assim por diante. É absurdo. Aí, já puxando, o gancho da saúde. Relacionado a todas as profissões relacionadas à saúde, tem um salto muito grande, mas esses profissionais precisam estar atentos às novas tecnologias. quem conseguir se aprofundar nas tecnologias, nessas novas que estão surgindo, vai ter um diferencial absurdo. Então, as profissões voltadas à saúde, sem dúvida nenhuma. Aí, desde o tratamento, remédios, diagnóstico, até novas cirurgias, novas técnicas e assim por diante. Pode ser que as futuras cirurgias não sejam mais pessoas que façam, mas sim robôs. Isso é possível. E, por último, a comunicação. Só que na comunicação a gente está tendo já uma mudança muito grande. A gente está vendo cada vez mais as redes sociais sendo utilizadas como meio de comunicação. Jornais morrendo, se tornando páginas, se tornando, de repente, algum correio de informação, tudo mais. Mas, na verdade, toda essa parte de comunicação, ela acaba... Como as redes sociais são mais baratas, então, ela acaba popularizando muito rapidamente. Então, quem conseguir atuar nessa parte de comunicação, conseguir atuar com skills e marketing, com publicidade e tudo mais, vai ter um diferencial, vai conseguir se diferenciar. Então, por isso que a comunicação vai ser muito importante, porque ela vai ser transformada, ela já vem sendo transformada. Desde o jornal impresso, até os sites de notícias e até mesmo agora as formas diretas que a gente recebe. eu, por exemplo, vejo muita informação vindo, às vezes, pelo Instagram, pelo Facebook, além dos sites e assim por diante, ou revistas que sejam. A gente acaba consumindo muito mais informação e informação cada vez mais rápida. Então, toda essa parte de comunicação, ela vai ser afetada e vai ser uma mudança muito grande. A gente vai continuar nessa mudança. Bom, assim a gente encerra o nosso programa. Eu espero ter conseguido convencer vocês como realmente a indústria 4.0 afeta a gente como um todo e como a gente precisa se preparar para ela, como é importante a gente conseguir entender. Então, até mesmo por isso que a gente vai fazer nos próximos programas, a gente vai falar um pouquinho dessas tecnologias e tentar imaginar o potencial delas, para onde elas precisam ir, o que realmente já existe, o que não existe ainda ou a gente não atingiu. e depois, num próximo programa, a gente vai falar, vai viajar um pouco e vai olhar as tecnologias do futuro. Aí é um exercício de foresight um pouquinho maior. Vamos pensar daqui a 10 anos. Quem sabe pensar nessa quinta revolução aí. Vamos tentar, né? Não custa. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir o programa no YouTube ou no Spotify. compartilhar com um amigo, se inscrever no canal da Growth Strategy TV ou pode ser também pelo Spotify ou pelo podcast favorito. Fiquem à vontade para criticar ou para elogiar, para darem sugestões. E lembrando que a cada semana um novo tema, uma nova tendência. Obrigado, se cuidem. e aí e aí e aí Tchau.